Cobertura da couro moda, apoio, conceitos, churrasqueiras giratórias sob medida onde preço e qualidade conquistam e satisfazem. Empreendimento em alto padrão da construtora Joalbi no centro de Estância Velha e Zurique House da construtora Marie Claire no centro de Portão. Vendas Imobiliária Hoffman pelos fones 3561-0160 e 3527-0160. Seguindo nossa cobertura da couro moda 2016, retornamos aqui o stand do Estado do Rio Grande do Sul. Nessa parceria, Governo do Estado, Sebrae e ACI, para conversar com o gerente regional do Sebrae que atende justamente esses vales. O Vale dos Sinos, do Caí, do Paranhana, o Marco Copete, para saber dele que importância tem para esses 56 que aqui estão, graças a essa parceria de vocês e iniciativa de vocês, para o setor coureiro calçadista, vamos dizer assim, dessa região principalmente que você atende. Perfeito. Bom, é fundamental a nossa parceria porque é a partir dessa aliança estratégica do Governo do Estado, do Sebrae, da Associação Comercial de Serviços de Novo Hamburgo, São Ceia Velha e Campo Bom, é que nós conseguimos possibilitar essas empresas, que são todas pequenas indústrias, a estarem aqui. Como todos sabem, o custo da instalação de um stand coletivo é muito caro. E essas empresas todas que vêm para cá, elas não vêm apenas porque elas têm a possibilidade de um custo menor em função do subsídio do Sebrae e do Governo. Elas estão aqui porque elas foram selecionadas. Nós fizemos um trabalho bastante rigoroso, criterizado, de selecionar as empresas que realmente tenham valor agregado, tenham condições de representar o Estado do Rio Grande do Sul, num produto que nós consideramos como o melhor produto do Brasil, que é o calçado gaúcho, com valor acabado, com qualidade, com design, com conforto, com tecnologia embarcada, que possibilite realmente fazer um diferencial. Nós acreditamos que o stand do Rio Grande do Sul é um stand de conceito, ela é conceitual. Isto é, nós oferecemos aqui para o lojista do Brasil o melhor produto do Brasil. Então, em função disso é que essa pequena empresa que foi selecionada, que sofreu intervenção do Sebrae no seu processo produtivo, na melhoria do desenvolvimento, design do seu produto, na qualidade, no conforto, na estratégia, ela realmente, ela teve condições de estar aqui representando o Rio Grande do Sul no stand coletivo. Muito bem, agradecemos o Marco Copetti, ele que é gerente regional do Sebrae, aqui na nossa região, Vale do Sinos, Vale do Caí e Vale do Paranhana, nesta cobertura da Couromoda 2016.